Ei, se prepare, sim, se prepare, se você perseverar, confiando, crendo em Deus, se prepare, se prepare para viver o de repente de Deus na sua vida. Estão dizendo por aí, cadê o seu Deus? Cadê Ele? Você ora, você chora e nada muda. Cadê o seu Deus? Eu quero te dizer uma coisa, não dê ouvidos a essas pessoas. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está vivo, vendo e contemplando tudo o que está acontecendo. E se você perseverar, se prepare, se prepare para você viver o de repente de Deus. Será de repente que Deus vai mudar a situação. Será de repente que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida acontecer. Você orou por esses dias, pedindo uma resposta para o Senhor. A resposta do Senhor para você nesse exato momento é esta. Filho, filha, persevere, persevere, porque eu, o Senhor teu Deus, vou fazer o de repente na tua vida, vou fazer o sobrenatural acontecer. Então somente persevere, diz o Senhor.